Das 674 amostras analisadas nas últimas 24 horas, 17 revelaram-se positivos, uma taxa de positividade de 2,5%. 28 pessoas foram consideradas livres do vírus. No Conselho da Praia foram analisadas 187 amostras e apenas uma deu positivo, mas o Conselho ainda tem 26 dos 110 doentes em confinamento em todo o país. São Vicente registrou hoje seis novas infecções em 135 análises feitas e continua com 18 casos ativos. Ribeira Brava teve três novos casos, Mosteiros teve dois, São Miguel, Santa Cruz, São Felipe, Porto Novo e Maio tiveram todos um caso cada. São Domingos, Terrafal de Santiago, São Lourenço dos Órgãos e Brava continuam sem a presença do vírus.